e aí pessoal do youtube aqui é álvaro preto para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o cavaquinho chorinho de fabricação artesanal esse aqui é o modelo estúdio 2019 ou 2009 é um pouquinho antiguinho já está um pouquinho surrado relativamente bonitinho tem um som bem médio porém ele não é muito bom de afinação é um instrumento que para pegar a afinação afinar as oitavas assim nem sempre afina muito bem não sei quanto estava valendo o instrumento desse aqui e talvez seja esse modelo que não esteja tão legal mas é tudo aquela questão de preço se ele estiver bem baratinho e não tiver empenado estourado e tal compensa sim pra estudo tá lembrando que quando eu falo estudo você pode ficar vários anos com um instrumento desse só que não é um instrumento para você usar de forma profissional para tocar nos lugares para gravar etc mas para estudar se tiver nos devidas regulares dá que dá tranquilo beleza vou ficando por aqui deixa um gostinha comenta compartilha se tiver mais alguma dúvida não sei qual é quais são as madeiras né porém quando a gente pensa esse instrumento básico não interfere tanto que madeira que é porque você vai ter certeza que sempre vai ser uma madeira mais em conta tá então é isso aí vou ficando por aqui e falou